Como está? Ok, Stella, go. Você tem que começar? Ok. Você quer café? Sim. Eu preciso de café. Você precisa de café. Você pode fazer café. É uma outra coisa que quer fazer. É chamado Jersey King. E aí, você pega em Jersey. E aí, você quer fazer café. Tchau. Tchau. Você nunca escutou eu falar desse assunto até hoje. Eu devo ter falado brevemente em algumas aulas, mas eu nunca dei uma aula sobre esse assunto. Hoje será a primeira vez, ok? Então, presta atenção, porque hoje o conteúdo da aula é inédito. Nós vamos falar de passive voice. Nós vamos falar, então, da voz passiva no inglês. Então, segura aí, porque hoje o assunto é bom, hein? Pessoal, antes de mais nada, eu quero que você faça o seguinte. Como o assunto da aula hoje é importante, fala para o vizinho, chama o seu primo, fala com a sua cunhada para ela entrar na aula. Faz um like no vídeo, se inscreva no canal e compartilha. Vai lá, compartilha com as pessoas, porque hoje o assunto é importante, é a voz passiva. E eu gostaria que você assistisse essa aula, porque é muito importante, ok? Antes de mais nada, deixa eu tomar um gole de café, para dar uma acordada, né? I need to wake up. Ok. Ok. Então, vamos lembrar um pouquinho sobre o conceito, o que é a voz passiva. E aí, vamos entender o que é a voz passiva. E aí, depois, então, a gente vê como essa voz passiva, ela é construída no inglês. Ok? Vamos dar uma olhada, então? Olha o que acontece aqui, ó. Você lembra, então? Lá, antigamente, eu sei que para alguns não faz muito tempo, para mim não faz muito tempo, mas lembra quando você estudava lá na escola, no ensino médio, para alguns era colegial, segundo grau, né? Para mim, foi a época do ensino médio. É o seguinte, você lembra que você estudou alguma coisa sobre voz passiva? E você lembra da explicação que a sua professora de gramática, de língua portuguesa, deu para você? A explicação é a mesma coisa, ok? Então, vamos olhar aqui um pouquinho. Olha aqui para o quadro e presta atenção. Então, por exemplo, numa frase, eu posso falar o seguinte, ó. Eu posso falar o seguinte, ó. Dá uma olhada aqui nessa frase aqui. Então, quando você olha uma frase como essa aqui, fica claro uma coisa. O quê? Que o Daniel, ele está agindo. Ele está praticando a ação. Daniel went to the hospital. Daniel foi para o hospital. Nesse caso, quando o sujeito, ele está praticando a ação, nós falamos, nós chamamos essa frase de voz ativa. Active voice. Quando o sujeito, então, ele está praticando a ação. Daniel went to the hospital. Daniel foi para o hospital. Agora, existem momentos ou situações ou frases que o sujeito, ele sofre a ação. Ele não pratica a ação, mas ele sofre. Ele é, na frase, passivo. É por isso, então, que a gente chama essas frases de voz passiva ou passive voice. Como seria essa frase, então, na voz passiva? Ao invés de praticar a ação, o sujeito teria que sofrer a ação. Então, ficaria assim, ó. Mais ou menos. Olha aqui, ó. Daniel Vou colocar em vermelho. Was Taken To The Hospital Daniel Daniel Foi Levado Para o hospital. Isso daqui é voz ativa, Porque o Daniel praticou a ação, Ele foi para o hospital, Mas aqui é voz passiva. Por quê? Porque Daniel sofreu a ação. Ele foi levado. Não foi ele que, entre aspas, se levou. Ele foi levado por alguém. Então, ele sofreu a ação. Por isso que nós chamamos essa frase aqui de voz passiva ou passive voice. Então, é muito importante você entender isso. Por quê? Porque você vai ver que a voz passiva, ela pode ocorrer em todos os tempos verbais. Então, todos os tempos verbais que a gente aprendeu até agora, você vai encontrar a voz passiva. Tá bom? E você vai ver que a voz passiva, ela tem uma formulinha. Tá bom? E é isso que você vai aprender hoje. Tá? Então, vamos dar uma olhada mais profundamente nisso daqui? Ok. Será que eu fui claro na minha explicação? Então, a voz passiva aqui, qual que é a fórmula da voz passiva? Então, você tem o verbo to be mais o participio. Ok? Então, é isso que você vai encontrar na maioria das vezes. Então, você tem que ficar... Você tem que ficar bem alerta, bastante atenção nessas situações. Ok? Eu vou mostrar agora, então, pra vocês. Vou dar um exemplo pra vocês da voz passiva. Em todos os tempos verbais que nós aprendemos até agora, pra esse conceito ficar bem claro na sua mente. E se você tiver alguma pergunta, com certeza você pode entrar, mandar um comentário, uma mensagem. E aí eu vou respondendo pra vocês, ok? Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo. Eu vou me colocar como o sujeito, em algumas vezes, pra você não ficar muito... Só pra me utilizar como exemplo. Por exemplo, aqui, ó. Eu vou colocar o verbo sempre em verde. Sempre o que estiver em verde é a voz ativa, é a active voice, ok? E... Reads... A book. He reads a book. Sim. Então, com muita calma agora, o que eu gostaria que você fizesse, eu gostaria que você identificasse o tempo dessa oração. Se eu tirar o cabeção da frente, você vai conseguir ver, tá? He reads a book. Ele lê um livro. Quem está praticando a ação é o ri, é voz ativa. Qual que é o tempo dessa oração? Só tem um verbo aqui, só tem um verbo aqui. Então, praticamente é simples. Você olha o verbo aqui, tem um S. Então, claramente é presente. Então, aqui é simple present. Eu vou colocar aqui. Vai que você está fazendo screenshots. E aí, só para deixar mais claro. Então, essa frase aqui, ela está na voz ativa. É active voice. Está dando para entender? Porque ele está praticando a ação. Ele lê um livro. Ok? Agora, se eu tivesse que, então, transformar essa frase na voz passiva. Então, o que acontece? Ao invés de... O sujeito, então, tem que passar a sofrer a ação. Então, como é que fica? Olha o que acontece aqui, ó. Então, tem que ser verbo to be, mas o participe. Então, fica mais algo assim, ó. Alguma... Vai ver que é um negócio meio monstruoso, mas é assim mesmo que fica, ó. The book. Olha aqui, ó. Presta atenção agora. É verbo to be? Sim. Qual que é o verbo to be que vem para cá? Com book? É is. Por que is? Porque é presente. Então, é is. Aí, depois o particípio. Qual que é o particípio de read? Read. E aí, se eu quiser complementar, posso fazer assim, ó. By him. Ele lê um livro na voz ativa ou na voz passiva. O livro é lido por ele. O sujeito, que é o livro aqui, ele sofre a ação. Ele é lido. Como é que eu sei que isso é presente? Por causa que você tem dois verbos. Quando você tem dois verbos, não tem nada separando. Então, basicamente, esses verbos fazem parte do mesmo tempo verbal. Esse primeiro sempre vai me dizer que é... Qual que é o tempo do verbo? Então, é presente. E está na voz passiva. Aí, você vai me perguntar, teacher? Mas que tempo verbal é isso aqui? Isso aqui é simple present. Puxa, mas tem dois verbos, eu sei. É meio complicado, mas olha. Isso aqui é voz passiva. Ok? Calma que eu vou falando mais sobre isso daí, tá? Mas está dando para entender? Você consegue ver a diferença entre o que é voz ativa e o que é voz passiva? Gente, eu estou com vontade de comer pé de porco, feijoada. Vocês estão com vontade de comer alguma coisa? Eu estou com vontade de comer feijoada. Vou passar agora para o próximo exemplo, tá? Tudo bem? Até aqui tudo bem? Estão conseguindo perceber a diferença agora? Estão conseguindo? Posso continuar, pessoal? Eu vou continuar, tá? Posso continuar? Vamos continuar. Eu vou apagar. Eu vou começar. Gente, eu vou começar a colocar algumas frases assim, que parecem meio umas frases loucas assim. O sentido vai parecer meio estranho, mas tudo bem. O que eu quero é que você entenda a gramática. Então, o sentido, às vezes, vai parecer meio... Até parece que alguém vai falar assim, mas você vai entender o que eu quero dizer agora, tá? Então, vamos colocar uma frase como essa aqui. Pensa nessa frase aqui, ó. Daniel... 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 Daniel ate feijoada. Feijoada. Você já viu o americano falando feijoada? Feijoada. Às vezes, o americano, ele vai ler assim, porque ele pensa que isso aqui é Spanish. Ele vai falar assim, feijoada. Ok. Daniel ate feijoada. Qual que é o tempo dessa frase? Só tem um verbo, então tem que ser simples, né? Mas, opa! Olha o jeito do verbo. Oh, é passado. É simple past. Ok? Tudo bem. Isso daqui está na voz ativa. Por que está na voz ativa? Porque Daniel está praticando a ação. Ele comeu a feijoada. Ele comeu a feijoada. Não tem mais, tá? Agora, se eu quiser fazer a voz passiva, o que tem que acontecer? Alguém tem que sofrer a ação. Então, olha aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Agora, eu tenho que construir a voz passiva. Como é que ela vai ficar? É o verbo to be. Isso daqui é passado? É, então o verbo to be tem que ir no passado. E olha o que acontece com o verbo. Qual que é o participio de eat, eat, ate, eaten? The feijoada was eaten. Aí, se você quiser colocar quem foi que comeu a feijoada, você vai falar isso aqui, ó. By Daniel. The feijoada was eaten by Daniel. Daniel comeu a feijoada. Voz ativa. Passado simples. Ou, the feijoada was eaten by Daniel. A feijoada foi comida pelo Daniel. Voz passiva. Simple pass. Tá notando a diferença? Então, a característica da voz passiva é sempre você encontrar esse verbo to be. Ok? Ai, teacher, meu Deus, tá... Então, o que que tá acontecendo? Calma. Calma que vai dar tudo certo, ok? Não fica desesperada não, tá? Por isso que eu sempre segurei essa aula e nunca dei essa aula pra vocês, pra não complicar. Mas, como eu não tô vendo a cara de vocês, eu não sei como vocês estão reagindo, se vocês estão assim... Mas, pessoal, um dia eu tinha que ensinar isso daqui. Mas, confia no teacher, presta atenção só nessas formulinhas aqui, presta atenção naquilo que eu sempre tô repetindo, 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 repetindo. E aí vai dar tudo certo, ok, pessoal? Não fica com pânico não, tá? Tudo bem? Ok. Posso continuar? Tá tudo bem com você? Com a família? Com os filhos? Tudo bem? Tudo bem com você? Então, tá. Hoje choveu bastante, então eu acredito que muita gente ficou em casa. Mas, eu tive que trabalhar, graças a Deus. Mas, vamos olhar, então, agora aqui mais um exemplo. Eu vou apagar e aí eu vou dar um outro exemplo. Como será que fica a voz passiva no futuro? Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada, então. Deixa eu pensar aqui, então, numa situação do futuro. Vamos colocar assim. X. Com a canetinha verde. She will take the test tomorrow. She will take the test tomorrow. Ok? Olha pra essa frase aqui. Você olha. Quantos verbos você tem? Dois verbos. Opa! Dois verbos? Eu quero saber o tempo. Eu vou sempre olhar pra esse primeiro aqui. Qual é o tempo desse primeiro verbo? É will. Ou, então, tem que ser futuro. Tem que ser futuro. Ah, então, essas frases estão no futuro. Ok? Tudo bem aqui? She will take the test. Ela fará o teste amanhã. Quem é que vai fazer o teste é ela. Então, ela está agindo aqui. Muito bem. Agora, eu quero transformar essa frase, então, para a voz passiva. Passive voice. Então, o que acontece? Vamos trabalhar aqui, então. Então, olha aqui. The... Opa! Opa! Olha aqui, ó. The test. Primeira coisa, o verbo to be. Então, segue a formulinha que você vai estar bem, tá bom? Verbo to be. Mas o verbo to be, porque essa frase está no futuro, o verbo to be tem que estar no futuro. Qual que é o futuro do verbo to be? We will be. E esse verbo, então, desde que está no participo. Qual que é o participio de take? Take é um verbo irregular. Então, é take, took, taken. Ok. Will be taken tomorrow. Eita! Tá caindo as coisas aqui. Will be taken. Não escreve assim. Ok. The test will be taken tomorrow. O teste será feito amanhã. Deu pra entender? Deu pra entender? Você tá vendo como que é isso daqui que tá funcionando aqui? Você deu pra entender essa noção de quem pratica a ação e quem sofre a ação? Você viu como o verbo to be, ele está sempre presente? Então, você tem que tomar cuidado com esse verbo to be aqui. Ok? Tudo bem, pessoal? Tá tudo bem? Eu não começo a sofrer antes da hora, não. Tá? Ai, teacher. Mas como é que eu vou saber? Calma. Calma. Muita calma, ok? Muita calma. Muita calma. Ok? Muita calma. Calma que é só aplicar a fórmula. Então, eu vou deixar isso daqui penetrar a sua mente um pouquinho. Esse conceito assentar na sua massa cinzenta. Tudo isso daqui entrar no seu coração. Tá bom? Tudo bem? Posso continuar? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Ok? Você pode falar agora. Senão, eu vou mudar. Deu pra entender isso aqui? Agora. A gente, então, vai pra os tempos compostos e vai mudar um pouquinho agora. Mas não se desespera, ok? Eu vou apagar e aí a gente vai continuar falando. Hoje, você vai passar a entender por que o teacher Daniel nunca deu essa aula. Tá bom? Olha aqui, ó. Eu vou apagar um bom carro. Qual que é o tempo verbal aqui? Opa! Verbo to be mais verbo ing. Isso daqui, o verbo to be está no presente. Então, tá na cara que isso daqui é present continuous. Continuous. Ok? Tudo bem? Deu pra entender aqui? I am driving a nice car. Eu estou dirigindo um carro legal. Um carro nice. Eu estou praticando a ação. O sujeito pratica a ação. Tudo bem. Voz ativa. Agora, como que seria uma frase dessa? Como seria essa frase? No passive voice. Na voz passiva. Quando o sujeito, ele sofre a ação. Então, seria assim, ó. Nesse tempo aqui. No present continuous. Então, vamos colocar assim. A nice car. Now, olha o que vai acontecer. Qual que é a característica? Você tem o verbo to be do present continuous. E você tem o verbo to be da voz passiva. Olha como é que isso vai acontecer. Olha como é que fica. A nice car is, porque é presente. Esse daqui é do present. Being. É do continuous. Mais da voz passiva. Qual que é? Como é que fica drive? Qual que é o participio de drive? Drive. Drove. Driven. A nice car is being driven. A nice car is being driven. De novo. Essa aqui não funciona. Deixa triste. Não tá de chorar. Chorar. Sabe? A nice car is being driven by me. Olha aqui, ó. Isso daqui é present continuous na voz passiva. Present continuous, porque você tem o verbo to be com ing. Voz passiva, porque você tem o verbo to be e o participio. Ai, Jesus, eu sei. Vamos tomar uma pra ver se é... Vamos tomar. Depois dessa, vamos tomar uma. Vamos tomar uma. Vamos tomar um café. Saúde. Cheers. Tá conseguindo perceber, pessoal? Vocês estão conseguindo absorver? Eu tô sendo claro. Tô tentando ir de uma maneira bem devagar, mas de uma maneira mais, assim, clara. Pra que você entenda o padrão da voz passiva. Ok? Então, eu tô tentando ir de uma maneira, assim, que você não fica muito overwhelmed. Não, não sobrecarregado. Ok? Vamos continuar? Tá bom. Então, é por isso que, talvez, às vezes, você encontra alguns tempos verbais, seja você lendo um livro, lendo um texto, ou até mesmo as pessoas falando, parece que é um tempo que você nunca escutou, nunca estudou. É por causa disso daqui, ó. Voz passiva. Ok? Vamos continuar, então? Vamos continuar. Então, eu vou apagar e aí a gente vai fazendo aqui. Então, vamos olhar aqui, vamos olhar aqui, então, uma outra frase, num outro tempo. Vem comigo? Vem comigo? Vem comigo? Pessoal, olha aqui, ó. The producer was filming a movie. O produtor estava filmando um filme. Ok? Voz ativa. Claramente. Isso daqui é passado. Continuous. Deu pra perceber aí, pessoal? Tudo bem até agora? Eu falei que hoje você não podia perder a aula de hoje, que você tinha que vir assistir a aula do Teacher Danny, porque hoje a aula é muito importante. É sobre voz passiva. Deixa um like no vídeo, compartilha, se inscreve no meu canal. Ok? Olha aqui, ó. The producer was filming a movie. Voz ativa. O sujeito pratica a ação. Ele estava filmando. Agora, como seria uma frase como essa na voz passiva? Então, vamos lá. O que que é a voz passiva? É quando o sujeito, ao invés de praticar a ação, ele sofre a ação. Então, olha aqui, ó. A movie. Como é que fica, então, a voz passiva no past continuous? Então, olha aqui, ó. Was. Because it's past. Being. Because it's continuous. And because it's passive. Mais o participo de film. Film is a regular verb. Então, the participo is filmed. And a movie was being filmed by the producer. Um filme estava sendo filmado pelo produtor. Estava sendo filmado. Então, sofreu a ação, o sujeito. Consegue ver a diferença? Olha aqui. Olha aqui. Ok, pessoal? Então, existe um motivo porque eu não ensinei isso daqui antes pra vocês. Porque eu não... Eu estava muito receoso de que vocês... Isso ficasse uma salada confusa aí na mente de vocês. E isso atrapalhasse. Porém, devido às circunstâncias que a gente está vivendo, achei por bem ensinar vocês. Como a gente tem muitas oportunidades e vamos ter ainda muitas oportunidades de voltar nesse assunto. Então, já ensinei pra isso já ficar bem claro na sua mente. Pra você poder adquirir essa informação. E aí, depois, então, a gente volta e ensina isso pra vocês. Até vocês ficarem confortáveis com esse assunto. Tá bom? Mas eu gostaria que você, então, prestasse atenção nesse quesito aqui, ó. Sempre quando você tem a voz passiva, você vai encontrar o verbo to be e o participio juntos. Ok? Tudo bem até aqui? Ok, pessoal? Can we continue? Ok. Gente, mas que vontade de comer feijoada. Faz tempo que eu não como uma feijoada boa. Sabe? A última feijoada que eu comi foi na casa de uma amiga. Foi o filho dela que fez. Mas estava boa aquela feijoada. E depois não comi mais. Então, faz muito tempo. Foi, acho que, before the pandemic. Antes da pandemia. Depois que a pandemia começou, cadê feijoada? Nunca mais. Can I erase? Thank you. Eu vou apagar, então. Então, olhando aqui agora. A gente vai, então. Nós vimos os tempos simples. E agora nós estamos falando do tempo contínuo. O tempo progressivo. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui e a gente vai continuar bem daqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Você tem assistido, participado de uma aula interessante, de uma aula de uma classe interessante, ok? Qual que é o tempo dessa oração? Logicamente, está na voz ativa. Você pratica a ação. O primeiro verbo é sempre o verbo que vai te dar o tempo. É presente, ok? E como você tem have como verbo auxiliar mais o participio, então você tem present, perfect. Deu pra entender? Agora, como é que vai... Como é que, então, a gente vai fazer isso daqui? A gente, então, vai passar agora para a voz passiva. Então, presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Tudo isso daqui é o sujeito, tá? Que agora, na voz passiva, sofre a ação. An interesting class. Como é que vai ser, então? Só segue a formulinha. Verbo to be? Sim. É presente? Então, o verbo to be fica is. Agora. Qual que é o próximo que vem? Agora é que tá. Agora é que o negócio perde, ó. Aqui, ó. Com muita calma nessa hora aqui, ó. Com muita calma nessa hora, tá? Tinha que vir. O is aqui, não tinha? É. Na questão do tempo perfeito, o is, ele vai sumir. E ele vai dar lugar para o has. Então, você tem que prestar atenção nesse detalhe. Sempre que... Eu não falei isso antes para não complicar. Mas agora eu vou complicar. Sempre quando você tem um presente perfeito, na voz passiva, o verbo to be sai e dá lugar para o has. E aí, depois é a mesma coisa. É o has. Finge que tem o... Já foi. E aí, depois é o verbo to be. Has. Porque isso daqui vem que vem. Been. No participio. E aí, mais um participio. Has been. Taken. By you. Então, não é que esse verbo to be sumiu. Ele continua aqui. Mas esse has, ele vem primeiro. Porque é perfeito. Perfeito tem que... Aí ele dá essa característica. Tá bom? É, gente. Será que eu consegui explicar direitinho isso aqui? Será que eu fui claro? Tem gente passando mal? Ai, gente. Eu quero uma feijoada. Sem falar na Maria Isabel. Que eu estou pensando até hoje nessa Maria Isabel. Foi alguém que me aguçou. E agora eu não consigo parar de pensar na Maria Isabel. Arroz carreteiro. Gente do céu. Vocês não sabem. É a vontade que eu estou de comer arroz carreteiro. Eu só fico pensando naquela panelona. E jogando aquelas carnes. Deixando ela torrar. Depois joga aquele arroz. E mexe, mexe, mexe. Com aquela gordura. Que dá aquele gosto. E a gente... Arroz carreteiro é uma coisa boa, não é? Gente do céu. Pessoal. Deu para olhar? Deu para perceber aqui? Eu vou fazer mais uma aqui. Só para a gente não ficar meio fora. E acho que eu... Vamos colocar assim. Uma frase simples. Eu não vou complicar nada. Eu tenho levado o cachorro. Eu tenho levado o cachorro. No sentido de que... Eu recentemente levei o cachorro. Ou eu tenho levado o cachorro. Ok? Como você pode ver aqui. Presente. Perfeito. Ok? Está claro até aqui? Voz ativa. Porque eu estou praticando ação. Ai. Agora. Quando o sujeito sofre ação. Aí é voz passiva. Como é que vai ficar a voz passiva do presente perfeito? Então, fica assim. The dog. Primeira coisa. Qual que é o primeiro verbo que aparece? É o verbo do tempo. Que é o presente perfeito. Então, the dog. Nesse caso é has. Porque é a terceira pessoa do singular. Ok? Has. Aí depois o verbo to be. Nesse caso o verbo to be. Ele tem que estar no particípio. Porque presente perfeito é. Verbo to have. Mais o particípio. Então, nesse caso. Has been. E aí mais o particípio. Mas nesse caso é o particípio do. Da voz passiva. Has been. Taken. By me. O cachorro tem sido levado por mim. Então, o cachorro sofreu a ação. Ele foi levado. Ele tem sido levado. Ele sofre a ação. Ok? Deu pra ver então aqui a diferença? Tá dando pra ver aqui, pessoal? Como é que isso daqui tá se desenvolvendo? Complicadinho, mas não se desesperam. Ok? Não se desespera não que... Vai ficar pior. Não, fica pior não. Fica pior não. É. Mas a gente vai voltar isso daqui muitas vezes. Ok? Não se preocupa. Isso daqui seria um assunto assim que nem mesmo no português a gente entende direito. Tá? Então não se preocupa. Vamos agora ver o nosso último exemplo aqui. Ah, não dá nenhum é isso. Vou dar um outro exemplo simples aqui, pra não ficar muito... Eu vou dar um exemplo assim, ó. E... Ele tinha tomado o ônibus. Você presta atenção aqui. O primeiro verbo é passado. Have com o participio é perfeito. Past perfect. Ok? Isso daqui é voz ativa, por quê? Ele é o sujeito e ele está praticando a ação. Agora, se eu quiser transformar uma frase dessa para a voz passiva, quando o sujeito, ele sofre a ação. Então, the buzz... Como é voz passiva, olha o que acontece. E como é perfeito, vamos lá. Como é perfeito, o primeiro verbo que tem que aparecer é o... Have. É passado? É, então, aqui continua. The buzz had... Depois, é o verbo to be, porque é perfeito. Ele fica no participio. Had been. E depois, mais um participio de taken, porque é voz passiva. Então, had been taken. Você não precisa colocar esse by me aqui, tá? É só... Eu só estou colocando para... Por colocar. Mas você não pode... Não precisa colocar. The buzz had been taken. O ônibus tem sido tomado por mim. Esse seria o sentido. O sujeito, que é o ônibus, ele está sofrendo a ação. Ele não toma, ele tem sido tomado, alguma coisa assim. Ou ele tinha sido tomado, porque aqui é passado. Ok, pessoal? Então, hoje, o objetivo da aula foi dar para vocês esse gostinho da voz passiva no inglês, tá? Eu sei que foi uma aula complicada. É muita coisa para a gente absorver numa aula só. Mas hoje foi apenas um tira gosto, ok? O meu objetivo não foi dar para vocês aí, de maneira que você decorasse e ficasse agora craque na voz passiva. Mas foi só para dar aquela degustadinha na voz passiva. A gente vai voltar depois nesse assunto, quando a gente, então, vai poder ter a oportunidade, então, de degustar a fundo a voz passiva no inglês. E hoje, então, a gente falou de muita comida. Tá bom, pessoal? Então, fica aqui o meu abraço apertado no seu coração. Deixe um like no nosso vídeo. Me manda as suas dúvidas. Compartilha. Se inscreve no meu canal, porque você fazendo isso nos encoraja e nos motiva cada vez mais a continuar fazendo o que a gente tem feito. Trazendo essa aula de graça, com o intuito de trazer para a nossa comunidade informação, educação e capacitação, então, para transformar essa cidade onde a gente vive. Então, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um ótimo final de semana. E a gente se vê, então, durante os nossos vídeos ou na semana que vem, durante as nossas aulas. Tá bom? Tchau, pessoal. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, pessoal. Saudade dos meus amigos. Saudade dos meus amigos.